A ANAC está publicando uma edição eixa no diário oficial, autorizando as operações do aeroporto de Canoas a partir da próxima quarta-feira. A Fraport vai assumir a operação do aeroporto de Canoas para, no primeiro momento, nós termos disponíveis até cinco voos diários nessa primeira semana. As companhias aéreas já começam a vender os bilhetes, as suas passagens, para a gente poder ampliar a aviação comercial do estado do Rio Grande do Sul. Já na próxima segunda-feira, nós fazermos uma reunião e avaliarmos uma ampliação também de voos comerciais para o aeroporto de Canoas, que nesse primeiro momento será estratégico para a aviação da cidade de Porto Alegre e, naturalmente, da região metropolitana.